tecnologia, mas legal, mas no final não está certo, e isso é importante. Vamos iniciar então mais um plantão de dúvidas da oficina de pós-graduação, oficina de prática de direito imobiliário. Conte comigo sempre, sou o professor Júlio César Sanches, quero muito que você faça cursos pós-graduação, eu acredito muito que o meio da gente mudar de vida, melhorar a nossa vida, a gente melhorar como pessoa é estudar, enquanto a gente estuda não tem tempo de falar mal dos outros, enquanto a gente estuda não tem tempo de fazer mal para os outros, então acho que estudar faz toda a diferença. Então muito bom, muito feliz de ter você aqui, vamos iniciar então mais um plantão de dúvidas, liberando todas as plataformas, agora todo mundo conseguiu acesso, que bom, fico feliz, que legal. Vamos iniciar em alguns instantes, estão liberando todas as plataformas aqui, todas as plataformas são liberadas, viu? Fernanda, Fernando, legal, falta a plataforma 3 e 4. Beiradas. Beiradas. Ok, liberado, né? Todas as plataformas são liberadas, deu certo, a internet voltou à normalidade, que coisa boa. Vamos lá, vamos juntos então, gente? O que eu quero falar com você, nós temos o uso capião extrajudicial, né? O uso capião extrajudicial, de fato, foi um grande avanço. Eu sou a favor de ter instrumentos, cada vez mais instrumentos, para ajudar a regularização de imóveis, né? A mídia, como sempre, a mídia, a internet, para vender curso, eles divulgam que todo mundo fica milionário, rico com o uso capião extrajudicial, os advogados, né? A mídia ou esse pessoal que apareceu de um tempo para cá, vendedores de curso, divulgam que é fácil, é rápido, e não é, né, gente? A gente tem que viver a vida real, a vida como ela é. O uso capião extrajudicial, claro que é uma possibilidade, é mais um instrumento, uma ferramenta que nós temos. O professor foi o segundo advogado no Brasil a conseguir fazer o uso capião extrajudicial, registro, até sair na revista Veja, sair no Tribuna do Direito, sair na Carta Fluence. Foi o segundo ou terceiro advogado a conseguir fazer o uso capião extrajudicial e registrar. Na época, ficou muito conhecido, mas é lindo na teoria, na prática não é bem assim. Na prática, de fato, o uso capião extrajudicial, ele é pouco utilizado. Se você pegar a cada 100 casos de uso capião, eu diria que 98 são judiciais. São judiciais. Por que judicial? E aí eu volto a falar. Porque o brasileiro não costuma guardar documento. Ou melhor, no plural, né, documentos. O brasileiro não costuma. O brasileiro também, além de não guardar documentos, ele procura o advogado, advogada, quando a situação está feia, quando já existe uma iminência de risco. A verdade é uma só. Nós, brasileiros, só procuramos advogados quando a gente precisa, porque a coisa está feia. Outro problema sério que nós temos. No Brasil, uso capião extrajudicial, os cartórios não têm incentivo. Primeiro, muitos cartórios alegam que os emolumentos que são pagos são inferiores à grande responsabilidade que eles possuem. Outro ponto, os cartórios não são treinados. Também um ponto importante. Os cartórios têm segurança em fazer o uso capião extrajudicial. Então, nós temos vários pontos que fazem com que o uso capião extrajudicial não seja aderido do jeito que deveria no Brasil. Mas isso não acontece só com o uso capião, gente. Se você parar para pensar, a mudança de nome no Brasil. Vendendo para nós que é fácil, que é rápido você mudar de nome no cartório. E nós sabemos que não é assim. Se você for no cartório, você vai ver que o cartório vai negar. Mas, salvo se for erro de grafia, algo simples, o cartório vai negar. Não é tão simples assim. A gente não consegue fazer com facilidade o uso capião extrajudicial. Infelizmente, é uma realidade. Infelizmente. Então, quando eu falo de uso capião extrajudicial, nós precisamos saber que nem sempre nós vamos usar. Porque o sistema não permite, o próprio cliente não colabora com documentos, informações. Então, é fato. Então, cuidado. Muita atenção em relação a isso, tá? Quando eu opto em fazer o uso capião extrajudicial, porque eu vejo que a situação é consensual. Não tem litígio, não tem iminência de litígio. O cartório da cidade não é conservador, é bem treinado. E acontece. O Brasil é muito grande. Aí, o que eu preciso saber? Que eu preciso de uma ata notarial e obrigatória. A ata notarial vai ser afeta pelo tabulão de notas. E, a partir disso, eu preciso fazer um requerimento. Esse requerimento vai ser entregue no cartório com os documentos organizados, mais a ata notarial, para que eu consiga registrar. O requerimento que eu faço no cartório de imóveis competente é prenotação. Então, o cartório vai analisar se vai registrar ou não. Então, é fato. É importante falar sobre isso. Se o cartório não corresponder ao pedido, não efetuar, o que vai acontecer? Nós temos uma outra situação. Diante da nota devolutiva, nós podemos fazer uma suscitação de dúvida ou dúvida inversa. Suscitação de dúvida ou dúvida inversa. É o que nós podemos fazer. A suscitação de dúvida é o recurso, nós vamos usufruir esse recurso para poder tentar a cogitoria, obrigar o cartório a registrar. Se chegar nesse ponto, eu sempre falo para os meus alunos, talvez é melhor deixar de lado a sustação de dúvida e dúvida inversa, onde nós temos aí dois, três anos para o devido julgamento, e pensar no quê? Pensar no que é mais fácil. Distribuir uma ação de usucapião judicial. A vida como ela é, a vida real. Diferente dessa mentira, dessa teoria que criaram esses vendedores de curso, que nem advogados são, ou se viraram advogados há pouco tempo. Ou seja, vem de uma coisa que não existe para vender curso. O requerimento, gente, o requerimento do usucapião judicial, eu vou sempre fazer um endereçamento, ilustríssimo senhor oficial do cartório, texto de imóveis da comarca tal, vou incluir a inscrição imobiliária municipal, vou fazer a qualificação, requerente, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, ESG, depois vou fazer o uso da espécie de usucapião da legislação aplicável, a descrição do imóvel, é importante, bem detalhada, depois eu vou passar para as divisas e confrontações, que é o próximo tópico. O próximo tópico nesse requerimento, nesse modelo de requerimento de usucapião judicial, é a inexistência de inscrição do imóvel no ofício imobiliário, ou a falta de irregularidade, a inexistência de disputa judicial, através da certidão de distribuidor Silva, no próximo tópico eu trago a síntese fática, que é a origem, a linha sucessória e o módulo de aquisição, e finalizando, eu faço o tópico do preenchimento dos requisitos, do acesso ao possessone, a soma de posse, se for o caso, a posse, justo título, se for o caso, a posse mais pacífica, o ônibus domini, e finalizo, e finalizo com o memorial descritivo, a R e outras informações também, como a planta do imóvel também, nota técnica, informações da anuência dos confrontantes, eu finalizo com isso, então, essa é a ideia, e finalizando, eu vou fazer os pedidos, o requerimento, do requerimento, é importante também, a gente abrir um tópico, nos documentos que instruem o requerimento, da anuência dos confrontantes, das certidões, da nota técnica, você pode trabalhar com tópicos, o requerimento fica mais didático, mais agradável, testemunhas que atestam a qualidade da posse dos requerentes, do valor do imóvel, da ata notarial, tudo isso ajuda muito, a facilitar, dentro desse contexto, a qualidade processual, quando eu falo administrativa, esse é o requerimento, esse requerimento de uso campeão, ele é obrigatório, temos que lembrar disso, não dá para pensar, no uso campeão extrajudicial, sem esse requerimento, nós precisamos, é importante, para que a gente consiga, dar o devido andamento, de fato, nesse uso campeão extrajudicial, o cartório, aceitando, registrando, pronto, estamos preparados aí, para fazer, entregar para o cliente, o imóvel debidamente regularizado, então, se você for ver, o uso, do procedimento extrajudicial, ele é interessante, é rápido, é sério, claro que é, mas é importante saber, que nem sempre dá para usar, nem sempre dá para usar, porque, infelizmente, os cartórios não são treinados, não querem assumir uma responsabilidade, porque, além dos movimentos, são inferiores, então, nós temos uma situação aqui, precisamos, ter um certo cuidado, eu falo que a culpa, não é do cliente, o cliente, não está com você, como advogado, a culpa é, do advogado, que acaba escolhendo, por falta de conhecimento, insegurança, o procedimento errado, então, precisamos ter cuidado, com o que a gente faz, não pode sair chutando, sem conhecer o assunto, então, precisa tomar cuidado, isso é importante falar, porque, muitas vezes, você, deixa distribuir uma ação, de uso campeão, bem feita, e acaba prejudicando o seu cliente, tentando fazer essa judicial, perdendo tempo, é um ponto importante, ponto relevante, tá bom? Legal, chegamos mais, mais um plantão de dúvidas, chegamos ao final, agradeço a você, que participou, esse é o plantão de dúvidas, da pós-reduação, de direito, de regularização de imóveis, é uma pós-prática, é a única no Brasil, que atua, com regularização de verdade, então, muito feliz, muito obrigado, por você estar aqui, sucesso na tua vida, qualquer coisa, o professor Júnior, está aqui, para te ajudar, com mentorias, com muito carinho e respeito, tá bom? Obrigado, e até a próxima aula, gente. Obrigado.